Ainda bem, agora eu nunca perdi você Eu realmente não sei O que eu fiz para ele ser Você, porque ninguém Dá uma cantada por mim Quem dá a ver, não dá a ver Até desprezudei De mim, o meu coração Já estava acostumado Com a suidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você é o que me faz feliz Você é o que me faz capaz Assim, o meu coração Já estava acostumado Sem nenhuma ilusão Tinha sido mal tratado Tudo se transformou Agora você jurou Você é o que me faz feliz Você é o que me faz capaz Eu sei Eu sei Música 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 A CIDADE NO BRASIL